Bom dia galera, depois de mais de ano aí de som, vamos ter que fazer uma revisão aqui nas caixas de médio viu, olha que jeito que está a situação aqui ó, tudo quebrado, os médio tudo caindo, olha ó, tudo quebrado é pressão viu de médio viu, as caixas tudo danificada, então vamos ter que fazer essa revisão aqui ó, também está quebrado, certo? Vamos fazer a revisão dos aros dos médios, outra coisa também que a gente vai fazer é modificar esse rack de bateria, bateria que está improvisada aqui na lateral, vamos fazer um rack todo aqui atrás, certo? Todo aqui atrás o rack de bateria, vamos tirar essas fontes de baixo e deixar tudo nas laterais, as fontes, vamos tirar essas bateria aqui, porque fica na lateral improvisando e está danificando a carrocinha, então vamos partir por uma revisão bem complexa aqui só do rack de módulo, Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.